Música Olá, boa tarde, sou o Evaldo Seita, diretamente de Luxemburgo, estou aqui na Holanda, Heindhoven, por I Love Kizomba Sensual. Pessoal, um bom festival, uma estrutura bem linda, não é? Ah, molemba Xangola. Pessoal daqui, anos curto, venham para aqui para esse meio apresentar o nosso festival, que está com viagem. Pessoal é um bom festival, que é um bom festival, que é um bom festival, que está com viagem. Música Legenda Adriana Zanotto